O Brasil é o país do mundo onde mais são assassinados devido a sua orientação sexual, lésbicas, homossexuais, enfim. E esta proposta, ela simplesmente diz o seguinte, será enquadrado na mesma lei que combate o racismo e os preconceitos como crime inafiançável e cadeia a agressão que tem uma orientação sexual, digamos, de acordo com a sua própria vida. A vida dele é aquela, enfim, é o caminho que ele segue. E nós temos que não agredir, discriminar, até matar as pessoas. Por isso que a Comissão de Direitos Humanos, com muita tranquilidade, na minha avaliação, vai acatar o meu relatório que esse crime de preconceito, de racismo, seja inafiançável, não prescreve e é cadeia, sim, para os assassinos. Eu tenho certeza que os setores aqui do Congresso Nacional, que têm a sua visão diferente daquela que nós temos, concordarão que a punição tem que ser exemplar para todo aquele que agredir alguém devido à sua orientação sexual. E veja, estamos falando de assassinatos e de agressões com sequelas da maior gravidade. Estou convencido que o projeto será aprovado e a nossa intenção é botar em votação a sua matéria ainda nesse semestre. Legenda Adriana Zanotto